Pois não importa se é rei ou se é Mandela pra essas putas O que importa é só o beat, pelas balanças a burra Vai, vai, buce tudo, vai, vai, buce tudo Vai pinando essa buceta Ta qual, ta qual, ta qual, ta qual, ta qual olhando a puta Pois não importa se é rei ou se é Mandela pra essas putas O que importa é só o beat, pelas balanças a burra Vai, vai, buce tudo, vai, vai, buce tudo Vai pina nessa buzita Já qual é, qual é, qual é, qual é, qual é na porra Pois não importa se é rei ou se é Mandela pra essas putas O que importa é só o beat, pelas balançar a bunda Vai, vai, buzituda, vai, vai, buzituda Vai pina nessa buzita Já qual é, qual é, qual é, qual é, qual é na porra Pois não importa se é rei ou se é Mandela pra essas putas O que importa é só o beat, pelas balançar a bunda Vai, vai, buzituda, vai, buzituda Vai pina nessa buzita Já qual é, qual é, qual é, qual é, qual é na porra Eu vou tomar Eu vou tomar Aí eu vou tomar